Hoje estamos aqui no nosso motorhome para falar um pouquinho do nosso primeiro ano para vocês, como está sendo, eu sou o Dalcio e essa é a Marilda do Dalcio, todo mundo conhece do Javutim Motorhome. É isso aí. Então ainda vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ano para vocês aí, tá? Yeah? Yeah. Vamos ver. Fui para frente. Vai, desliga a câmera logo que eu estou ficando vermelha. Vai. É duro ser mandado, viu? Ai meu Deus. Esse primeiro ano não está fácil. É isso aí. Nós já comemoramos um ano de viagem e resolvemos falar um pouco da nossa experiência na estrada. E aqui em Santa Homé das Letras achamos que é um lugar bacana, um lugar diferente de tudo que a gente já conheceu, para falar da nossa experiência. Primeiro ano de estrada foi muito massa, muito legal. Compartilhamos a amizade com muitas pessoas. Distribuímos sonhos porque muita gente visitou a nossa casa. Todos que visitaram ficam sonhando depois. E nós vimos que assim, nós estamos realizando o sonho de quase 100% das pessoas que passaram por pela gente, nesses mais de 10 mil quilômetros por dado. Pessoal do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e agora Goiás e Minas. Um pouquinho de São Paulo. Um pouquinho de São Paulo também. As amizades que fizemos valeu muito. Valeu muito a pena. E a experiência que a gente teve é assim, que não é tão difícil. Difícil é tomar decisão. Depois que você toma a decisão, é mais fácil. E o custo da viagem ficou bem abaixo do que a gente tinha planejado, que eram mais ou menos 3 mil reais por mês. A gente gasta bem menos do que isso vivendo na estrada. Mesmo pagando parques, pagando passeios, combustível, mesmo assim fica mais em copa. E só não estão pagando camping, né, que vale a pena lembrar, porque valia muito o valor de camping. Diz aqui nesse local, nós estamos hoje em vários campings, mas nós só não hesitávamos, tentávamos também ali no próximo estádio. Isso. E assim, a parte mais legal que a gente percebeu nesse um ano de viagem, são as pessoas. A gente visitou muitos lugares bonitos, bonitos mesmo, assim, que a gente nunca imaginou conhecer. Mas o contato das pessoas é a parte melhor da viagem, é o carinho das pessoas. E como a gente está longe da família, esse carinho pra gente é muito importante, muito mesmo. assim, os lugares passamos em floresta, passamos no serrado, passamos já no Pantanal, cidade grande, cidade pequena, lugar bonito, lugar feio pra alguns, bonito mesmo jeito. Praia, serra, cidadezinha de mil habitantes, cidade de cem mil habitantes. Calor, frio, muito calor, muito calor, passamos muito frio, então assim, eu tenho que falar assim, que realmente está valendo muito a pena esse ano que a experiência aí vale demais. pessoal, quem tivesse vontade de fazer isso, seja bem-vindo ao nosso grupo. Seja bem-vindo. E o pessoal que acompanha o nosso canal, a gente quer agradecer, né? Tem bastante gente se inscrevendo, assistindo nossos vídeos, comentando. O pessoal que comenta, a gente sempre lembra também em outros vídeos, agradece. Dando dicas do que a gente podia fazer, assim, como mostrar melhor as imagens. Obrigado pessoal aí por estarmos trabalhando com a gente. É isso aí. Valeu então? Valeu então. E assim, outra coisa muito importante que a gente descobriu é que a gente já sabia disso, mas agora a gente tem um valor muito maior pela família, porque a gente pode rodar o mundo, pode rodar um monte de lugares bonitos, mas é importante que a gente saiba que tem uma família, onde a gente vai retornar, vai dar aqueles abraços gostosos, tem os filhos, tem os netos, tem os pais e tem um monte de irmãos, né? Mesmo, idosos que estão na torcida pela gente, né? Os primos são bastantes. Os primos, os sobrinhos, né? Então, essa parte da família é muito importante pra nós. A gente saber que a gente vai rodar, talvez, oito meses, um ano e vai voltar pra família. Essa é muito importante pra nós. E uma coisa que a gente notou assim, muito interessante, quando a gente chega num lugar, é tudo estranho. Tipo aqui, é tudo estranho. Mas de repente você vai ficando, vai ambientando, vai tomando aquela forma da energia do povo e tal, e de repente você vê assim que todo lugar é bonito, todo lugar é igual, igual entre aspas, porque as pessoas são iguais. e assim, então a gente tem a referência do mundo hoje, como assim, tudo é um mundo, só um mundo, aquela fronteira do Estado, da cidade, que é tudo meio psicológico assim, limitação geográfica, transação social. Na verdade é uma barreira que a gente tem assim, e fala assim, ah, eu vou passar por um outro Estado que tem uma dificuldade, ou vou entrar em outro país que tem uma dificuldade. Não. Tudo é igual, né? As pessoas têm as mesmas necessidades, os mesmos anseios, as pessoas se socializam. Os mesmos sonhos. Tem famílias, né? Então a gente percebe que em qualquer lugar que a gente chegar, se a gente estiver aberto pra se socializar, a gente se sente em casa. As pessoas recebem a gente bem, a gente procura respeitar muito as pessoas, o meio ambiente, né? Procurar não sujar onde a gente para, de preferência deixar mais limpo do que a gente encontrou. Então é muito legal. E também, ah... E o comum dos... uma atenção que a gente tem especial assim, de não interferir muito no sistema. Tipo assim, a gente vai passando por cidades, locais, famílias, pessoas individuais, e tenta não interferir muito na vida do dia a dia delas. A gente quer ser assim, o mais invisível possível, e ao mesmo tempo deixar uma sementinha boa, que é para as pessoas terem como uma referência. Isso. O que a gente procura deixar, o que o Dawson quer dizer, assim, a gente não interferir, querer impor alguma ideia, né? A gente procura ouvir as histórias das pessoas e deixar a alegria, a nossa alegria, né? Aquela risada, né? Que muita gente comenta, né? Que a Marilda só vive rindo. Realmente, viajar é uma alegria para nós. Então, a gente acaba expondo essa alegria e tentando deixar um pouco dessa alegria para as pessoas. E, devagar é sempre, nós estamos em casa. Nós estamos em casa, é. Então, chegamos a qualquer lugar, todo lugar é nossa casa. O mundo hoje é nossa casa e vamos conhecer o resto desse mundão, certo? Isso. Outra coisa assim, que é bom lembrar, que a gente faz parte do grupo Apoio às Pessoas que Viajam de Motorhome. E a gente já, esse grupo, tem pontos de apoio. São pessoas que recebem viajantes de motorhome. Então, a gente já usufruiu de vários pontos de apoio, né? E é muito legal, porque a gente chega na cidade e entra em contato com a pessoa e a pessoa nos recebe, assim, como se a gente fizesse parte da família. E, realmente, é uma grande família. É uma troca de experiência muito legal, gente. Grupo Apoio às Pessoas que Viajam de Motorhome. Muito obrigada. E as pessoas que, às vezes, cumprimentam a gente, assim, com sorrisos, assim, que... Te conheço. A gente não conhece. Desculpa, né? A gente não conhece. Quem está expondo a vida é nós. É, realmente. Então, pessoas que fazem assim, oi, como assim, te conheço. Desculpa se a gente não retribuiu igualmente, porque são muitas pessoas que, ali, eles passam e dão um oizinho, um tchau, e dão uma bocinada. Como assim, te conheço. Beleza, obrigado. Que legal. Então, é isso. Um ano de estrada? Um ano de estrada. Valeu. Vamos embora pra frente. É isso aí. Tentar mostrar mais imagens pra vocês. Valeu. Valeu. Obrigado demais. Tchau. Tchau.